Hoje, no Momento Bahia, o Sinto Social Urbano do bairro de Narandiba e a Casa da Cidadania promove nesta quarta em Salvador uma homenagem ao Dia Internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comemorado no último dia 10. A ação social oferece balcão de justiça, atendimento do PROCON e outros serviços no CSU Narandiba. Estações do metrô Pelourinho e o Parque São Bartolomeu do Subúrbio recebem apresentações de corais entre os dias 16 e 19. A programação especial de Natal é promovida pela Bahia Tulsa. Confira os detalhes no site. Na próxima sexta, a regionalização dos serviços de saúde continua. Em Ilhéus, o governador Rui Costa inaugura o novo Hospital Regional da Costa do Cacau. Atendimento para 1 milhão e 600 mil moradores do sul baiano. Ao todo, são 67 municípios. O investimento na unidade supera os 114 milhões de reais. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no site e nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.